11 horas e 53 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade e a gente vai trazer pra você agora mais um destaque de polícia com o Valdir Adriano, que parece que teve um roubo de um carro com perseguição policial. Será que foi isso? Valdir Adriano traz os detalhes. Valdir. Márcia, um trabalho preventivo de policiais militares da Força Tática resultou num acompanhamento, na realidade, de uma perseguição que teve em toda a Torquada Tapajós, que terminou aqui na entrada da Estrada dos Franceses, já no bairro da Alvorada. Eles recuperaram esse veículo aqui, que estava com restrição por roubo. Dentro desse carro foram encontrados esses dois suspeitos aqui. Vem aqui comigo, Baixinho, que a gente vai mostrar pras pessoas que estão acompanhando o programa da comunidade. Duas pessoas, um homem de 28 anos, identificado como Tiago, e a mulher, que é a Jéssica, que tem 23 anos. Segundo informações dos policiais militares, eles estavam com esse veículo roubado. Como é que foi feito esse acompanhamento, Sargento? Segundo o que foi passado por nós via rádio, que havia um veículo Gold e Corprata cometendo roubos no Parque 10 e Parque das Laranjeiras. Nós estávamos em papulhamento na Avenida Nilton Lins, quando recebemos as informações. Prontamente, identificamos os veículos em fuga e fizemos o acompanhamento da Avenida Nilton Lins, Torprata, e viemos interceptar os mesmos aqui no início da Constantinéria com o desembargador João Machado. Efectamos a prisão dos dois infratores. Vocês já localizaram o proprietário desse carro roubado? Sim, já localizamos e o mesmo está deslocando para cá. Esses dois vão ser encaminhados lá para o 12º Distrito Integrado de Polícia, aqui mesmo no bairro Parque das Laranjeiras, onde o caso vai ser registrado. Enquanto isso, o carro vai ser entregue ao proprietário aqui no próprio local, onde eles perderam o controle do veículo durante essa perseguição policial, aqui na zona centro-oeste de Manaus. Valdi Adriano, para o programa agora. Agora, os dois cabras safados pegam o carro do indivíduo, o trabalhador vai lá, trabalha igual um louco para poder pagar o carro e eles acabam o carro da pessoa jogando em cima de uma calçada. Olha a situação do carro. E pior, estavam cometendo assalto com esses carros, com esse carro. É muito importante que as pessoas façam a denúncia, façam um boletim de ocorrência, independente do que foi que aconteceu. Ah, roubaram a minha bolsa, não vou fazer nada que não vai aparecer, não interessa se vai aparecer ou não. Tem que levar essa notícia à polícia, que é para a polícia poder fazer estatística, fazer a divisão do policiamento nas zonas que são mais perigosas, nas zonas que mais acontecem assaltos a ônibus, nas zonas que mais acontecem assaltos a mercadinhos, nas zonas que mais acontecem furtos de veículos. Então é muito importante que as pessoas notifiquem a polícia, a Secretaria de Segurança, por meio das delegacias, o caso que aconteceu com você, o crime que lhe aconteceu. Olha aí, o carro foi recuperado, ainda bem. Eu tenho a impressão que, obviamente, o dono do carro, o proprietário do carro, deve olhar o carro dele todo destruído, dá um aperto no coração, mas pelo menos ele diz melhor que nada. Melhor do que ter sido desmanchado e ter sumido de uma vez. Graças a Deus o carro vai ser devolvido ao proprietário. Os dois estão sendo levados e vão ser colocados à disposição da justiça. A mulher acha que botar uma rosinha no cabelo vai dar suavidade ao crime que ela está cometendo? Não vai dar. Não tem estilo que justifique você fazer parte de um comportamento criminoso, como é esse caso que a gente está trazendo para você aí. Olha onde foi parar o carro do cidadão. O cidadão ainda vai ter que gastar o dinheiro com guiche para poder tirar o carro daí. Mas pelo menos ele pegou o carro de volta. E mais duas pessoas que cometiam arrastões de maneira violenta e criminosa na rua estão presas, estão à disposição da justiça. Mais uma vez aqui, a gente discute a situação da nossa legislação, discute a mudança, a necessidade de mudança das nossas leis. Para que a gente veja pessoas que são contumazes no cometimento do crime, pessoas que cometem crime sem pensar nos reflexos do seu crime na sociedade, sem pensar no resultado do crime que você está cometendo, essas pessoas precisam ser tratadas com mais rigor, precisam ser tratadas com mais força, com mais firmeza, precisam estar presas e ficar muito tempo lá dentro. 11 horas e 58 minutos. Olha o que a gente vai trazer para você agora, gente. Vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde. Depois da suspeita de pelo menos 1.800 casos e a confirmação de 271 pessoas com sarampo aqui na capital, a Prefeitura de Manaus reforçou a vacinação e vai vacinar de casa em casa, só para você ter uma ideia de como a Prefeitura está preocupada com a prevenção do sarampo. A Mariana Rocha traz os detalhes para a gente de como vai ser essa campanha aqui na tela. É isso mesmo, Márcia. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que Manaus vive uma epidemia de sarampos. Por esse motivo, a Prefeitura solicitou ao Ministério da Saúde que envie um reforço de doses da vacina que imunizam contra o sarampo. E essas doses serão aplicadas não apenas nas unidades de saúde, mas em universidades, creches, escolas, nas áreas ribeirinhas, em todos os bairros de Manaus, principalmente nos bairros onde há maior número de casos dessa doença. Os locais onde essas vacinas serão aplicadas já estão sendo aí finalizados. Eles estarão disponíveis no site da Sença para que as pessoas possam saber onde podem tomar a vacina. Crianças a partir de seis meses de idade serão imunizadas e adultos até 49 anos. Quem tiver mais de 49 anos de idade e tiver tido contato com alguém que teve o sarampo, também deve ser imunizado. E olha, gente, infelizmente, a Prefeitura de Manaus informou a primeira causa, a primeira morte em decorrência do sarampo. Um bebê de sete meses que deu entrada no pronto-socorro da cidade e acabou indo a óbito. Foi no pronto-socorro infantil João Lúcio. Ele deu entrada com febre, tosse, coriza e aquelas manchinhas vermelhas no corpo. E ele foi a óbito depois de receber o tratamento, infelizmente. O laboratório que está sendo responsável pelos diagnósticos de sarampo, o LACEM-AM, tem feito aí uma série de levantamentos para poder apurar exatamente quantos casos de sarampo tem na cidade. E foi ele que acabou apurando esse óbito por sarampo. Então, você que está acompanhando o programa da comunidade, nesse momento, deixa eu só chamar uma atenção às mães. A gente sabe que é muito problemático, às vezes a mãe chega em casa, o filho está com febre, vamos para o pronto-socorro. Esse não é o momento de ir para o pronto-socorro por causa de gripes, por causa de viroses, por causa de diarreias, de vômitos, de infecções. Os pronto-socorros infantis estão com crianças, recebendo crianças com sarampo. E se você, que tem seu filho, ainda não está no período de vacinação e ainda não vacinou, levar um pronto-socorro é um perigo para essa criança. Por que que muitas vezes os médicos, eles recebem uma criança que está com coriza, que está com tosse, que está com gripe, e falam, mas mãe, não pode trazer o filho assim. É uma gripe leve. O hospital, o pronto-socorro, é um local de alta proliferação de doenças, extremamente infecto contagioso. Então, não se pode, nesse momento, arriscar. E eu estou chamando a atenção aqui dos pais, de quem tem filhos pequenos em casa, porque, às vezes, a mãe se desespera, está no trabalho, não está conseguindo levar no consultório e acaba indo para o pronto-socorro. É um perigo. O pronto-socorro é um local de alta proliferação de doenças. Então, tenta cuidar se é coriza, se é gripe e casa, para não levar o filho e arriscar o filho a pegar uma doença pior, como, por exemplo, o sarampo, que voltou a assombrar o estado do Amazonas. A prefeitura está providenciando as vacinas, aumentou ali a margem de vacinação, e é muito importante, imprescindível, que todos se vacinem, porque os adultos também podem pegar sarampo, apesar de ser uma doença muito mais precária nas crianças, que se pega muito mais nas crianças, que passa muito mais para as crianças, mas os adultos também podem pegar. Então, corram, vacinem-se, porque é uma doença prevenível. Essa que é a boa notícia. É uma doença prevenível. Não vamos arriscar as nossas crianças por causa do sarampo. Olha, 12 horas e 2 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, pelo menos 20 agentes estão, 120 agentes estão atuando nessa imunização nas ruas, e mais de 140, e mais 140 já foram convocados para atuar com imunizações em locais de aglomeração, como creches, escolas, shoppings e bairros. E na próxima semana, a Prefeitura deve lançar também a campanha de conscientização, esclarecimento e orientação para a população. 12 horas e 2 minutos. É muito importante que todo mundo vacine os filhos. Olha, quando a gente vai para o shopping da cidade, vê aquele monte de crianças gritando, se esgoelando, é o choro da saúde. Tem que levar, tem que vacinar, e principalmente, olha só, buscar esses locais. Não deixa para depois, não. O sarampo mata, e nós já temos agora o primeiro caso de morte de sarampo, confirmadíssimo. Então, vamos tomar cuidado. 12 e 3, vamos trazer informações do nosso Tribunal de Justiça. Nesta quarta-feira, tomaram posse no Teatro Amazonas, os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na cerimônia, o novo presidente anunciou o concurso público para o tribunal no ano que vem. A posse no Teatro Amazonas reuniu autoridades políticas e do judiciário. O desembargador Iedo Simões é o novo presidente do Tribunal de Justiça pelos próximos dois anos. Presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça. Os desembargadores Wellington Araújo e Lafayette Júnior tomaram posse como vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado, respectivamente. O novo presidente, que também comandou o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, anunciou o concurso público para o ano que vem. Todos os servidores do Tribunal de Justiça deverão agora ser concursados. A ideia é essa, né? A gente substituir os servidores que não são efetivos pelos servidores efetivos concursados. Daí que nós já estamos trabalhando no edital, a lançar o edital daqui a alguns dias, a lançar o edital do concurso público, né? No interior, o desafio é informatizar todas as comarcas. E essas medidas todas, com relação à questão física, questão de material, todas essas questões serão trazidas diretamente à presidência por mim, porque eu já conheço praticamente todo o interior do Estado. Mutirões de Justiça também são metas para agilizar o julgamento de processos no próximo bienio. A adoção é outra prioridade. Eu vou colocar o SEJAIA, que é o núcleo do A da Corrigidoria, que trata a adoção internacional. Ou seja, nós vamos tanto abrir as portas para a adoção nacional como para a internacional. E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. É muito importante esse processo que o desembargador Lafayette acabou de mencionar aí. Eu tenho amigos caros que buscam incessantemente por uma adoção e às vezes a adoção demora muito tempo e eles acabam não conseguindo pegar as crianças na idade que eles estão ali depois do acordo com a família e tudo que eles estão planejando. Então, esse trabalho de dar um lar para essas crianças, que são crianças que vêm de violência, que vêm de um lar conflituoso, de um lar que estava maltratando esses pequenos, é muito importante. É importante que se trabalhe isso com as famílias amazonenses e de quem tem a intenção de adotar. Porque a gente não pode ver as nossas crianças sendo criadas, obviamente, em abrigos, que às vezes os abrigos dão muito mais carinho do que nas famílias de origem, mas é importante que eles reconheçam um comportamento familiar, que eles tenham aquela figura de família em casa. Lembrando que nem sempre pai e mãe, só pai e mãe representa a família. Às vezes pode ser dois pais, duas mães, o que importa é ter amor, carinho e respeito com essas crianças. 12 horas e 6 minutos, a gente segue trazendo informações de manifestação. Hoje cedo, cerca de 200 petroleiros paralisaram as atividades em protesto. Eles reclamam o descumprimento de reajuste acordado em convenção no ano passado. Quem foi lá conferir e traz os detalhes, Valdir Adriano. Valdir. Pois é, Márcia, desde as 6 horas da manhã desta quinta-feira, cerca de 200 trabalhadores de pelo menos 3 empresas que prestam serviço à Petrobras são contratadas, terceirizadas, reclamam o reajuste salarial. Na realidade, eles pedem que o salário seja ajustado conforme a convenção que foi decidida no ano passado, já para o piso deste ano. Conforme a categoria, era para eles receberem um salário acima de 5 mil reais, como é em todo o Brasil. E aqui, no Amazonas, esse valor não chega nem à metade. Agora, é uma situação difícil para os trabalhadores aqui da refinaria, né? É, é um problema difícil porque algumas empresas estão cumprindo os seus deveres, pagando o salário correto, e outras empresas que vêm de fora para cá, no caso, a Liga, querem pagar o salário abaixo da tabela. Então, só vai ficar aqui na refinaria a empresa que cumprir um salário do seu estado ou de Manaus, que é aqui de Manaus. Então, essa empresa é um recado para ela. Ela não pode colocar um salário abaixo da tabela, porque a convenção coletiva tem que ser mantida, é lei. E nós vamos levar isso aí até o tribunal, ou se for possível, até o gestor de Manaus, porque a Liga, ou ela fica em Manaus, vamos sentar hoje com o representante da Petrobras, com o sindicato dos petroleiros, o Acácio, e com a empresa. Se ela não cumprir, nós vamos pedir para ela sair fora de Manaus. Agora, essa paralisação abrangiu outros setores também, né? Inclusive o de você. É, os próprios da Petrobras estão trabalhando normalmente. A paralisação aqui é mais com os terceirizados, terceirizados que não estão cumprindo essa tabela, que é do sindicato da Constituição Civil. Estão reduzindo salários, estão apresentando tabelas inexistentes, estão retirando direitos e acordo coletivo é para ser cumprido. Convenção coletiva é para ser cumprida. Então, nós estamos aqui para ajudar na luta dos trabalhadores. Sindicato dos petroleiros é irmão do sindicato da Constituição Civil. Vamos continuar na luta. A gente está percebendo aqui que vocês já tentaram também diálogo com a Petrobras sobre isso, né? Sim, a gente vem tentando. Faz tempo, faz tempo. Não é de hoje que os terceirizados estão penando aqui dentro da Petrobras, tendo direitos retirados. Para ter uma ideia, tem gente que está recebendo mil reais a menos. Pessoas que trabalham há mais de 30 anos aqui. Pessoas que mudam de empresa de uma para a outra, mudam de empresa de uma para a outra, mas que são trabalhadores que trabalham dentro da refinaria. Então, a gente vem buscando e a Petrobras tem dificultado bastante. E como é que tem ficado essa questão da insatisfação ter sido coletiva aqui com todos os trabalhadores que prestam serviço à Petrobras? Essa nossa paralisação de hoje é uma convocação que surge da categoria. A categoria nos procurou. Nós fizemos uma conversa com o sindicato da Constituição Civil, que conversou com os metalúrgicos para a gente estar aqui paralisando. Então, já é fruto dessa insatisfação. Há previsão de outras paralisações, caso não haja negociação? Sim, há previsões, sim. Há previsões. Se nós não negociarmos, se a empresa não sentar para negociar, nós vamos fazer paralisações maiores. Por sinal, até com mais tempo de paralisação. Isso é, Márcia. A situação está difícil aqui entre os petroleiros que reivindicam o reajuste salarial conforme convenção, um acordo que teve no ano passado já valendo para o ano de 2018. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. A gente sai aqui da capital, vai lá para Parintins, onde começam os festejos da Santa Padroeira de Parintins. E Tadeu de Souza traz os detalhes de como é que está sendo toda essa preparação e essa ansiedade dos moradores de Parintins. Tadeu de Souza fala do Agora Parintins, que começa logo depois do nosso programa da comunidade. Tadeu. Alô, Márcia. No Amigos do Agora, Márcia, Parintins continua no clima de festa. Amanhã, 6 de julho, começa a festa de Nossa Senhora do Carro. É um dos maiores eventos religiosos do Baixo Amazonas. Depois da gente aqui, só em Santarém, em dezembro, com a festa de Nossa Senhora da Conceição e, é claro, o Sírio de Nazaré, que é a maior celebração mariana do norte do Brasil. Então, aqui, em Parintins, amanhã começa a festa da Nossa Padroeira. Na tela do Agora, depois do festival, começa amanhã a festa de Nossa Senhora do Carro, Padroeira de Parintins. A imagem que será usada no Sírio de amanhã está peregrinando pela zona rural do município. Já se pode observar que as barracas do Arraial já estão sendo montadas na praça da Catedral. Márcia, já começa a repercutir em Parintins, de modo negativo, para o governo do Estado, os gastos com mordomias no Festival Folclórico de Parintins. Um milhão e seiscentos mil reais, segundo a denúncia, que o Ministério Público Estadual parece que já começa a investigar. não é com os bumbais, não é com a cidade, em absoluto, é com farra, é para alugar lancha, para pagar uísque, para pagar comida. E uma comida deve ser uma comida poderosa demais, para custar quase 500 mil reais, sem licitação, enfim. E já começa a repercutir aqui em Parintins, de modo negativo, para o governo do Estado. O advogado, Juscelino Melo Manso, criticou duramente essa gastança do dinheiro público para pagar farra. Está repercutindo em Parintins a denúncia de que o governo do Estado, através da Amazonas Tour, gastou com bebida, comida e passeio de lancha cerca de um milhão e seiscentos mil reais, durante a realização do Festival Folclórico. O advogado, Juscelino Manso, criticou o governo do Estado por gastar o dinheiro público com farra. Nada mudou. A gente tem um governador que governou o Amazonas há quase 40 anos, 30 e poucos anos, e continua fazendo o mesmo que fazia naquela época, antes da lei de responsabilidade fiscal. Ele não tem noção do que é realmente gestão pública moderna, gestão pública atual, com transparência, com eficiência, obedecendo os critérios constitucionais, legais. Eram esses os nossos destaques aqui da Ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. É óbvio que vai repercutir negativamente. A gente está vendo uma categoria sofrida, pedindo um reajuste, sendo negado. Antecipar um reajuste para agora, para poder melhorar a categoria, melhorar o rendimento de pais e de família, que são os nossos policiais militares, e foi negado. E aí a gente vê um milhão e seiscentos mil gastos com comida, bebida, com passeio. E o policial militar que está correndo risco de morrer numa ação policial, numa perseguição. Ele não, ele não tem que ter regalia. Ele não tem que ter mordomia. Ele tem que trabalhar na dureza, né? E ir para casa no fim do dia cansado, depois de ter corrido atrás de bandido, o dia todo, sem regalia nenhuma. Sem sequer uma antecipação de um reajuste que foi discutido lá atrás, com a paralisação, e que não foi entendido como devido, nesse momento, pelo governador. Podia ter negociado melhor, podia ter trazido os 10% do ano passado e ter colocado os 4% para o ano que vem, mas não quis. Não quis, não. Não quis, não. Não quis, sabe por quê? Porque não tem muito dinheiro que tem que pagar o ex-prefeito lá de Nova York, Rudolf Juliane, né? Tem que pagar cinco milhões para o ex-prefeito, né? Tem mais um milhão e seiscentos mil que foi gasto em Parintins. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para o nosso policial militar, não. Mas para mandar para Nova York, tem dinheiro. Tem é muito. Aí, você que tem do outro lado, eu deixo para você pensar. Pense bem. 12h14, daqui a pouco eu te volto.